E em função desta determinação do presidente Lula de ampliar as nossas relações internacionais, o MAPA criará neste ano 11 novas adidâncias e chegaremos então ao número de 40 adidos pelo mundo. O fortalecimento das relações bilaterais com a China, eu já disse, com a União Europeia. Estamos superando, por exemplo, os desafios da carne fraca e voltando às boas relações comerciais com a União Europeia também. Agora, dicas de passagem. Dicas de passagem, nós não vamos nos curvar às exigências que extrapolam a soberania nacional. O fortalecimento da política do sul global é um direcionamento claro e objetivo por parte do presidente Lula. A União Europeia e as relações com a União Europeia são muito importantes para o Brasil. Vamos perseguir o acordo do Mercosul com a União Europeia para que seja formalizado. Mas, se não for possível, não vamos ficar chorando o dente derramado. Nós temos que ter altivez nas políticas públicas. Não é eles que vão impor, acima da nossa Constituição, acima do que é estabelecido aos nossos produtores, o que eles devem fazer para que eles possam adquirir os produtos brasileiros. Ora, nós temos um bom sistema sanitário, um dos melhores do mundo, e nós temos regras ambientais de excelência, muito melhor que a deles, por dicas de passagem. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis. Acesse agora poder.cc barra na área do Brasil zuá su. Acesse agora poder.cc barra pre ua... Acesse agora poder.cc barraления de excelência ... Acesse agora poder.cc... Acesse agora poder.cc barra poder.cc barra zona de lugar.cc barraifinals de trâns de recepção. Acesse agora poder.cc barra download toa não saiu. Acesse agora poder.cc barra, caixa. Acesse agora poder.cc barra tar Chisk barra de carga na … Aurra subir antesiga.cc barra scorra dos três poderes. Obrigado.